E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo no encontro. Isso mesmo, hoje eu tô indo encontrar com uma menina. Hoje eu marquei de sair com uma menina que eu conheci numa balada esses dias atrás. Eu conversei com ela e eu vi que ela não conhecia muito assim do YouTube. E eu pensei, temos uma oportunidade, né? Temos uma oportunidade. Porque logo no primeiro final de semana que eu comprei o Corvette, eu saí com ele e acabei conhecendo essa menina. E talvez seja por isso, né? Que ela se interessou tanto por mim. Porque, mano, pelo visto, a menina é bem patricinha, é aquelas meninas que moram assim em prédio chique, tá ligado? E ela quer sair comigo hoje. Só que pra sair comigo, pra poder andar na minha nave, vocês sabem que eu tenho que fazer um teste. Que é um teste pra ver se a menina é interesseira ou não. Se ela vai tá saindo comigo apenas por causa do carro ou por minha causa. E é por isso que eu não vou nesse encontro de Corvette. Eu vou nesse encontro com o meu mano, tá ligado? Eu vou com o meu mano. Aqui, ó, meu... Nossa Senhora. Ficou a marca da mão no vidro. Eu marquei de sair com ela daqui a pouco. Então, já, já, eu tô indo lá na casa dela pra buscar ela. Porém, eu vou de uneira, tá ligado? E, mano, não sei a reação dela na hora que eu chegar na casa dela de uno. Não sei se ela vai querer vir junto comigo ou então se ela não vai nem ligar pra isso. Mas, enfim, esse vídeo merece muito like. Já vamos colocar uma metinha aqui de 100 mil likes nesse vídeo. Vamos descobrir se essa menina é interesseira ou não. Vamos sair daqui agora. Lembrando que eu tô postando vídeo todos os dias no canal. Então, peço pra você se inscrever aqui e deixar o sininho ativado. Pra você não perder nenhum vídeo que tá por vir. E, aliás, se ela me tesourar com uno, eu vou ter que montar um plano infalível, né? Meu plano infalível, você está ligado que nunca falha. Bom, chega de enrolação. Vamos pegar aqui o uneira pesado e vamos lá encontrar com ela, mano. Vamos descobrir se essa menina tá querendo sair comigo por causa do carro ou por causa dessa aparência linda e maravilhosa que vocês estão vendo. Tá brincando comigo? Obrigado, hein? Já vamos ligar aqui o somzinho. Estamos no caminho de lá, tá ligado? A utilização já tá aqui. Vamos, né, mano? Uneira. Dura que aqui no Panerga é muito, senão pega copyright, tá ligado? Essa música nervosa, mano. Vamos ver pra que lado que é, senão? Vamos ver aqui. Nossa Senhora, o Uno, mano, tá muito pesado, rapaziada, porque colocou o som, mano. Chegar daquele jeito lá. Não, sabe o que ela vai gostar? Isso aí. Será que ela vai gostar? O Neira, tio! Vê se nem parece o like, rapaziada. É o carro da som aqui, ó, pra segurar o porta-malas. Tá maluco, tio. Mano, um pediozinho bonito ali, ó. É mesmo. Chegar daquele jeito, hein? O Beto chega... Será, rapaziada, que ela vai querer vir? Ah, mano, eu acho que, tipo assim, como ela já me conheceu, acho que é mais ser mais de boa, né? Vai ser mais de boa, acho que como ela já me conheceu e tal. Acho que ela não vai ficar batendo com o problema, não sei não. Eu só sei do seguinte, que é ali já, ele tá chegando. Mandei o Eduardo na frente pra câmera filmar o rolê, tá ligado? E seja o que Deus quiser, tio. E seja o que Deus quiser mesmo, tá ligado? Aqui, aqui. Se Deus quiser, vamos rezar pra dar tudo certo, mano. Rezar pra dar tudo certo. Não sei não, hein? Um detalhe, já tem coisa errada rolando aí, porque ela falou assim, não é pra vir na frente do meu prédio. Falou que não era pra parar na frente do prédio dela, porque os outros podiam ficar falando, e eu tava batendo, tcham, tcham. Então, eu fiquei meio assim, né? Ai, céu. Isso é o que ela pediu, né, mano? A gente tem que atender o que ela pediu, né? Não pediu isso? A gente tem que atender o que ela pediu. A gente tem que atender o que ela pediu. Brasil, 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 Brasil. Eita, entra aí, entra aí, nossa calor aí meu quanto tempo em e aí saindo muito tudo bom mas hoje problema é final de ano aí e aí vai viajar não vou semana que vem é pra praia todo mundo tá todo mundo indo pra praia né o meu carro ele eu levei ele pra lá pra lavar né aí tem esse aqui nesse aqui também não tá sempre aí com nós aí ah mas com esse calor não tem nem ar-condicionado é mas eu tenho um som zero é que tem que é insuportável né não mas ai pra que é isso você não curte não 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 mas você falou que a gente ia sair no conforto e tal que conforto melhor que esse aqui quero claro que eu quero você falou assim que a gente ia dar um rolê legal e tudo mais você vai me parece com esse ou não é que que tem que achou que não é do que a ferrari que você falou que tinha que ferrari você falou que tinha uma ferrari claro que eu tava aquele dia lá na festinha lá sim é corvette não é ferrari tá mas cadê tá lavando daí eu acabei vindo com esse mas aonde você deixou pra lavar será que não tá pronto vou cá acho que não porque eu levei pra lavar e vim te encontrar Ah então a gente vai ir uma outra hora isso aí que tal já tá muito calor nesse carro é insuportável calor mas quer que faça o que? Ah não sei a gente você vai busca daí outra hora a gente sai porque ó põe esse som mas eu já tô aqui que eu tô custando aí já estamos aqui não me leva pra casa e depois a gente conversa pode ser eu vou tomar um açaí aqui embaixo aqui ó eu não quero sair eu quero ir pra minha casa agora ué mas que que tem de errado aqui agora meu Deus que que eu fiz gente pô você tava tão toda 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 alegria conversando comigo desde o nada você falou que tinha isso e aquilo mas eu tô todo animado eu tô todo aqui ó a minha cara tô feliz hoje entendeu tô relax eu quero ir pra casa vamos tomar um suquinho aqui antes tá mas depois a gente você vai buscar o seu carro mas mas você tá ligando tanto assim pro carro Ué você falou que tinha que que ia me levar pra sair tudo mais mas mas a gente outro dia não ia levar hoje a gente viu que ele vai pra lavar não hoje tá um dia bom pra sair é bom então então te leva mas se fosse assim não precisava nem pra entrada né não tinha nem porque você entrou então falasse no começo falasse ó tô indo por causa do carro entendeu se não for pega o carro que você tem aí que você tá falando que tem aí você né Você também não iria sair com uma moça toda feita, né? Depende, se a pessoa for legal, for gente boa, não é o mais importante, né? Do mesmo jeito que o veículo também não é o mais importante. Mas não tem problema, leva-se lá. Tá bom. Você vai. Mas fica assim, daí não vai fazer mais nada hoje. Só porque eu vim com o menor aqui, ó. Eu tenho música eletrônica, eu tenho som alto. Tá bom achar? Não. Não, é isso mais nada. Essa aqui é música de competição, entendeu? Porque aqui esse som não é pra qualquer um, entendeu? Sempre que você tá tirando o carro, você vê? Vai lá no autódromo lá e... Você viu? Vale 20 mil. Ninguém é obrigado a ficar ouvindo essa música. Vale 20 mil esse som que você tá falando isso. Ah. Eu vou levar você lá pra sua casa, né? Eu vou pensar no seu volto ali. Até eu ir voltar, né? Até eu ir voltar daí é triste, velho. Não sei por que é tanto esclacho assim. Não sei por que é essa unidade toda aí. Não, não é esclacho. É só um carro, gente. É só um carro, entendeu? Não pode ficar pensando assim, os meios material desse jeito. Não, meu Deus. Não é, sei lá. Mas eu tô chateada, hein? Ai, não precisa ficar chateada. Ah, como que não fica? Eu fiquei chateada. Uma expectativa, de repente aparece um pouco. Expectativa é realidade? Isso, exatamente. Mas eu tenho umas coisas agora pra fazer. E depois você passa aqui, daí a gente vai pra um outro lugar. Pode ser? É, mas se eu voltar assim, não vai ter problema? Vai. Tá, mas agora não é convida de sair. Você vai esperar eu voltar aqui, ué. Não quer que eu volto? Então tá bom. Pode ser? Pode. Pode mesmo? Tem certeza disso? Aí, 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 gente. Mas, meu, pra que essa unidade na unoração? O que que tem a voltar? Gente, eu sou uma pessoa muito boa. Só tenho um bom gosto. Eu quero andar bem. Você gosta de deixar na frente do seu prédio ou é melhor para a loja? Pode deixar ele na esquina mesmo, porque se meu pai ver, ele vai e fica falando um monte de coisa. Pode deixar aqui mesmo. Vamos parar aqui? Aí, eu espero você. Você me espera? Sim. Então tá. Tá bom. Beleza. Mas eu tô triste, viu? Ai, não precisa ficar triste, não. Triste? Tá chateado com você, viu? Porque eu achei que você não era assim. Mas eu volto aqui, né? Te espero, hein? Tá bom. E aí, rapaziada. Que merda. Pô, não fiquei bravo agora. Nossa. Por que tem gente que é desse jeito, viu? Por quê? Tá legal? Você vai entender. O raciocínio. Mas enfim, vou fazer isso aí então. Já que ela é de Snipe, tá esculachando o som, tá esculachando o carro. Vou voltar lá em casa. Vou fazer uma surpresinha. Vou voltar com a Corvette, tá ligado? Só que o que eu vou fazer vai ficar pra história. E ela nunca mais vai julgar um homem apenas pelo carro. Vocês vão ver. Que hoje eu vou dar uma lição de uma lágrima que eu sou interessante. Vou ou sou vou. Vocês ficam vendo. Estão vendo, né? Do jeito que é as coisas. Do jeito que o mundo é cruel, tá ligado? Não sei pra que tanta arrogância, tanta ignorância, tá ligado? Pra que acabar comigo desse jeito? Só porque o carro tem suporte de escada, tem som, tá ligado? Eu, mano, esse som vale tipo 20 mil reais o som. Pra pessoa falar que é uma bosta. Tá doendo no meu peito, galera. Tá doendo no meu coração, tá ligado? Porque, mano, o Ninho foi tão difícil deixar ele bonito desse jeito. Tão top desse jeito, tá ligado? Vai chegar e acabar com tudo. Você viu, mano. Quer? Quer. Quer porque quer esse aqui. Aí eu te pergunto. Vocês acham que vale a pena eu voltar lá ou não volto? Ou volto? O que vocês acham, tá ligado? Eu acho que eu vou voltar. Porém, eu vou daquele jeito, né, mano? Vou fazer um bem bolado aqui. Pra continuação desse vídeo ser top, tá ligado? Pra continuação desse vídeo ser top. Então, quero pedir a ajuda de vocês deixando o likeão. Metinha aqui de 100 mil likes desse vídeo. E lembrando, ativa o sininho de notificação pra você não perder a próxima parte. Porque eu vou te falar. O bicho vai pegar, irmão. O bicho vai pegar. Então, fica ligado aí. Por hoje é só. Mas amanhã sai já a continuação. Então, fica ligado no canal. E até a proximinha. É nóis. Valeu, Weming. Fui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho